Vocês me pediram bastante e aqui estou eu, pra ensinar pra vocês como você faz pra ter o FIFA completo, 100% licenciado com todo o Brasileirão disponibilizado. Meu amigo, é uma dica muito fácil, eu te garanto que você não vai saber, não vai exigir quase nada do seu tempo pra falar a verdade. Então lembrando, meu amigo, já clica no gostei já, que com certeza vai valer a pena e me ajuda a fazer esse vídeo chegar ao máximo de pessoas possível, né, que quer contar com o Brasileirão, que está com saudades de jogar com o futebol brasileiro, com certeza vai gostar muito dessa dica que eu tenho pra passar pra vocês. Então, cara, dá essa moral, mano, clica no gostei que vai ajudar pra caramba e também se inscreve no canal porque eu trago pra vocês todos os lançamentos dos melhores jogos de futebol em primeira mão. Então se você não quer perder nada, se inscreve no canal e também todas as informações de todos os jogos que estão pra sair. E vocês me pediram muito, e me pediram muito. Muito bom, mano, você traz muitos pets para o PES 2021, você também traz options files, né, cara, e para o FIFA, e para a galera do FIFA, porque eu que não sabe, eu também faço, você que joga PES, aqui na descrição também tem um pra você que joga no PC, um pet bem bacana do Gogos, pra você que joga nos consoles, um option file bem legal do Playlist BR, e a galera tá assistindo falta do FIFA, né, cara. Como é que eu faço pra ter acesso ao Brasileirão? Como é que eu faço pra ter acesso a todas as faces, a todos os técnicos do Campeonato Brasileiro? Meu amigo, nós fechamos a parceria nova de um novo pet aí que está no mercado, que simplesmente está fechando a parceria com muitos youtubers que realmente tem um selo de qualidade, hein, cara. Muitos youtubers aprovam, e eu fiz o teste, e eu curti pra caramba. Inclusive de fundo vocês estão vendo algumas imagens de gráfico, de faces, e ele me mandou uma lista de muitos conteúdos que vocês vão ficar boquiabertos de saber tudo que ele oferece. Lembrando, se você curtir tudo que eu vou mostrar pra vocês, aqui no primeiro link da descrição, você consegue ter acesso a ele e garantir esse pet completar. Só antes, tirando uma dúvida bem comum de vocês, é que a galera que joga no console também, infelizmente, não infelizmente, mas sonha com essa possibilidade de ter acesso a esses conteúdos, né, cara. Que infelizmente o jogo por si só não dá, mas infelizmente todos os consoles, assim como para o PES, para o FIFA também, não dá esse direito, tá, rapaziada. Então esse é um pet exclusivo pra galera do PC, então se você joga no PC, você vai conseguir ter acesso a ele. Então aí já é um ponto garantido, né, cara, já é um confere. Se você também tem que ter, lembrando, é claro, obviamente tem que ter o FIFA, né, cara, porque ele é um pet que será instalado em cima do FIFA. Então se você também não tiver o FIFA, fica complicado, né, meu amigo, fica complicado. Então você precisa ter acesso ao FIFA, então isso daí já, beleza, você tem acesso ao FIFA, saiu aí na PS Plus. Então, cara, realmente é bem tranquilo pra você que joga, porque usa também esses planos no computador. Então, cara, você consegue já ter acesso ao UFC 24, então realmente bem bacana, né, cara. E, cara, a lista de conteúdos para esse pet é sensacional, tá, cara, é sensacional. Temos mais de 350 faces que já foram colocadas, lembrando que em pets sai atualização toda semana. E eu quero dar um adendo, né, cara, muito importante que vocês já vão ficar surpresos logo de cara, tá, rapaziada. Coisa que outros pets não oferecem. Você simplesmente não vai nem precisar instalar o pet, porque é sempre muito complicado, né, cara, instalar o pet, é horas e horas perdidas. Mas a galera que comprar aqui pelo link que eu disponibilizei pra vocês aqui na descrição, ganha a instalação grátis, a instalação remota, onde simplesmente vão instalar o pet pra você. Você só terá que fazer a compra do pet e deixar que vão fazer a instalação remota, você não vai precisar fazer nada. E também não tem erro de dar erro, complicação, você tem que instalar tudo de novo, porque isso já aconteceu muito comigo, hein, cara. Então isso é realmente bem legal, mas é uma opção sua. Se você quiser, eles mesmos instalam pra vocês e isso aí é uma coisa que poucos pets dão essa disponibilidade, né, cara. Que você não precisa nem instalar o pet, né, cara. Eles vão lá e instalam pra você no seu computador e você não precisa se preocupar com isso. E lembrando que tem outros pets aí que vocês compram e tem pagamento e tem plano de assistência por determinado tempo, determinados meses, como o do FIFA Mania, se eu não me engano, é seis meses. Esse daqui é um pagamento único, tá, cara? Então você pega o pet aí por R$30,00, então a gente tá muito em conta e você recebe todas as atualizações sempre até o final, tá, cara? Até o final. E que saírem sem pagar nenhum centavo a mais. Então você compra uma vez e você consegue ter toda a atualização até ele parar de ser lançado, até posteriormente vir a nova versão do 25. Você recebe todas elas gratuitamente, então é bem legal, né, cara? É coisas que realmente eu não vi nenhum pet dando bem certo com vocês, né, cara? Nós fazemos alguns outros aqui pro canal. Isso é realmente uma peculiaridade que a gente não costuma ver, né, cara? E vai sair a V3 já nos próximos dias, aqui fique bem claro, estará saindo a nova versão com já todas as novas faces, novas faces sendo incluídas, com as novas transferências que já estão sendo feitas no mercado da bola do do ontem. Do do ontem foi confirmado pelo Cruzeiro, já deve estar nessa próxima atualização. Então isso é bem legal, né, cara? E agora a lista é simplesmente sensacional, né, cara? São mais de 350 faces que já foram colocadas nessas primeiras versões do Striker Mod. Mais de 200 chuteiras adicionadas e aprimoradas. Então isso é realmente bem legal, hein, cara? Muitas também serão colocadas no próximo update. Mais de 60 luvas para os goleiros, tá? Luvas licenciadas, atualizadas. É bem legal também que são utilizadas pelos goleiros do futebol brasileiro, tá, cara? 17 troféus reais. Então vocês têm todos os troféus de todas as competições. É difícil, né, cara? Não ter uma competição licenciada no FIFA, mas do Campeonato Brasileiro, por exemplo, é um que não temos. Os troféus da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, dos Campeonatos Estaduais estão lá, tá, rapaziada? Então isso é bem legal. Uniformes especiais para todos os times que não são licenciados também. É o badge de campeão da Copa do Brasil, que é o petzinho. Vocês ganham e vocês ganham no modo carreira. Tem o petzinho lá que vocês utilizam na próxima temporada, então isso é bem legal. Bolas reais para as competições que são adicionadas. Minifaces para todos os jogadores que são colocados. Placas de publicidade para todas as competições criadas, como o futebol brasileiro. Temos os banners de 60 times brasileiros adicionados e das 9 seleções sul-americanas também, tá, cara? Licenciamento dos times da Série A e Série B da Itália, como a Lazio, a Atalanta, que são genéricos no FIFA. É mais de 16 times da Série A e 4 da Série B que temos os números personalizados. Licenciados... Mano, é muita coisa, hein, cara? Jaquetas personalizadas para todos os times, para vocês que jogam modo carreira, né, cara? Tem a jaqueta lá licenciada. Cara, é realmente algo muito diferenciado. Roupas de técnicos para todos os times. E também temos os placares da Globo, da Premier. Vocês podem editar os seus avatares, tá, cara? Mod de realismo, mod de moeda real, tá também legal. E as competições que são adicionadas. Temos o Brasileirão Série A, B e C, tá, galera? Coisa que nem o PES tem, hein, velho? É a Copa do Brasil, que são 60 times das 3 competições, das 3 divisões. Super Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde. Todos os principais estaduais, como Carioca, Catarinense, Cearense, Paulista, Mineiro e muitos outros. Temos a UEFA Commable Challenge, tá, rapaziada? Que foi adicionada, não tem no FIFA. Que é tipo aquele Mundial, só que é quem ganha a Sul-Americana contra quem ganha a Europa League. Foi colocado no patch também. Mundial de clubes, que não tem no FIFA, nunca teve no IFC. E também a Copa do Mundo, que foi sim já no novo formato, tá, cara? Novo formato da Copa do Mundo para 32 seleções, tá, cara? Então realmente é bem legal, tá, rapaziada? Fora esses outros mods que ele coloca, que já é bem interessante, já é um conteúdo bem assertivo, né? Dá pra se dizer. Olha você que joga modo carreira também. É interessante porque algumas promessas aí que estão na base, espalhadas pela base do futebol europeu, já foram adicionadas, né, cara? Já foram adicionadas pra vocês contratarem no modo carreira. Então isso é bem legal. Também é claro, FIFA, como vocês sabem, tem coisas que não dá pra colocar como no PES, infelizmente. Isso não é uma coisa do FIFA. Então se vocês perguntarem sobre narração, narração é algo que não tem, tá, galera? Não tem porque o FIFA não dá essa disponibilidade. Então é o Gustavo Villani, cara. Realmente o Gustavo Villani já é uma narração, na minha opinião, muito boa. Então, cara, pra mim não tem problema nenhum em ser mantido. O Gustavo Villani e os placares são colocados, beleza. Mas o FIFA também, mesmo que seja para o PC, ele bloqueia a criação de estádios, tá? A criação de estádios como no PES tem. Os estádios que não tem, o FIFA bloqueia. Só que os estádios que já tem no jogo, que são genéricos, eles são personalizados. Por exemplo, pra ficar igual o Morumbi, pra ficar igual o Maracanã, coisa que não tem, e eles são nomeados. Então pode ser que não fique totalmente idêntico, porque já é um estádio pronto, mas eles são personalizados. Muda as cores das cadeiras, do gramado, das redes. E tudo fica muito parecido, tá, cara? Estou ganhando pra vocês porque eu joguei, sim, eu fiz uma carreira com o São Paulo. Joguei contra diversas equipes. E, realmente, você jogando lá, você não nota, assim, grandes diferenças dos estádios das equipes, né, cara? Infelizmente tem essa limitação do FIFA, que não dá pra fazer as mesmas personalizações que tem no PES, né, cara? Sem falar que temos todos os técnicos, que isso fique bem claro. Da Série A, da Série B e da Série C, pra vocês utilizarem todos os técnicos licenciados, tá, rapaziada? Licenciados do Brasil, de outras ligas afora. Então, realmente, cara, pra mim, temos conteúdos a rodo nesse patch aí, mano. Pra mim, é um dos melhores patches aí que eu pude ver, eu pude pesquisar. É claro, como eu falo pra vocês, a galera pede, eu vou atrás dos melhores patches, das melhores opções pra recomendar a vocês. E esse patch aí, novo no mercado, pra mim, chega com tudo, hein, cara? Chega com tudo, e patch da Striker Mod. Então, se você tá querendo aí, cara, jogar tudo isso no seu FIFA, quer jogar com futebol brasileiro, coisa que a gente não vê há anos, cara, acessa aqui o primeiro link da descrição, que vale muito a pena, hein, cara? Pode confiar em mim. Eu ficando por aqui, manda esse vídeo pro seu amigo também, que tá atrás de um patch assim como você, que tá afim de desfrutar tudo que o FIFA pode oferecer, já que não temos todas essas coisas, todos esses conteúdos licenciados, a gente dá um jeito, né, cara? Então, cara, realmente, pega essa oportunidade, que realmente, como eu falo pra vocês, é difícil de eu falar tudo em 10 minutos, né, cara? Por isso que eu recomendo que você vá lá, baixe, teste, que com certeza você não vai se arrepender, hein, cara? Você não vai se arrepender. E pode acatar essa de que eu tô falando pra vocês. Além do mais, é isso que eu tinha pra falar, esse era o recado pra vocês, tá, galera? É, aproveita essa oportunidade, e assim que tiver novas versões, eu trago pra vocês também em gameplay, é porque isso daqui é uma recomendação, por isso que eu tô fazendo esse vídeo mais completo, mas eu vou trazer uma série aí, vou trazer uma gameplay do patch aí, mais jogando com vocês em tempo real. Então, se inscreve aí pra não perder, tá, cara? Pra vocês que quiserem ter mais informações, acesso a esse patch. Também, se você joga PES, eu trago PES para o PES também, também deixarei aqui na descrição, caso você queira. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pro teu amigo que também tá atrás de um patch assim como você, e falou!